O craque é igual o João1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Se inscreve no canal, dá um like aí, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição e bom vídeo para vocês. Espero a galera lá na Twitch para a parte 3. Bem tosco. É, esse maluco, eu lembro que esse maluco enfrenta a Gêmesis. Também na parte do trem, né? Você não pensou mesmo para perguntar uma jovem jovem. Você não pensou mesmo. Ela é uma operadora de R.P.D. Special Tactics e Rescuação. Ela nome é... Alguém, Valentim. É Jill. Boa conhecê-la, Jill. Eu sou o UBCS, o líder do Plataon, Mikhail Victor. Minha equipe foi enviado aqui para rescatar os cidadãos. Certo. Como é isso para você? Essa cidade está completamente fechada. Isolada. A maioria das 100 mil cidadãos cidadãos vão acabar mortos. Correção, eu estou morto. Minha plataon já passou de seriosos. Só que mantendo eles vivo é mais do que eu posso conseguir. Bem, você pode agradecer os seus cidadãos corporais por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que nós possamos. Se nós pudermos mudarmos o trânsito subterrâneo, nós podemos evacuar alguns sobrevivores. Mas nós precisamos de ajuda. Minha menina não pode fazer isso só. Não há problema. Estou aqui. Estou agora. Mas eu estou em seu lado. Não o seu. Ah, ei. Então é legal. Nós queremos o mesmo tempo. Obrigado, Jill. Certo, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato Eu sei o que é um rádio Aqui, você não pode apontar para eles No do X pode No do X você pode matar eles aqui Mas aí se você matar eles aqui Você não vai ter um multiplayer depois com eles Mais para frente Deixa eu botar o primeiro comercial aqui Para seguir as normas da Twift Vamos lá Astrocrunch Até esse início aqui do jogo Eu estou achando maneiro Aí começa a demo Não sei se ali em cima já vai ter gêmeas E soltando teia de aranha Manchete de tabloide O caso dos assassinatos canibais No raiar do dia 25 de setembro O RPD recebeu um telefone desesperado Comunicando uma agressão Um homem desgrenhado Parecendo um menjinho Que atacava pedestres perto do museu De arte lembre Os policiais encontraram o corpo Mutilado de uma mulher Ao lado de caçambas Ela tinha dezenas de mordidas Espalhadas pelo corpo E havia sido retalhada Sugerindo canibalismo Sugerindo o temido canibalismo É o terceiro caso desse tipo No Raccoon City Só esse mês Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Nós do News Comets Estamos nos roendo Achando que os pacientes Da suposta moléstia canibal Tratados de graça no hospital Às vezes De agosto Talvez tenham enjoado Do rango do refeitório Nossos repórteres se infiltraram No Spencer Fizeram perguntas contundentes E voltaram com histórias de terror De embrulhar o estômago Vire a página para ler mais O coronel me caiu Coronel me caiu Micael Bakunin Vocês sabem que é uma homenagem Vocês sabem quem é Micael Bakunin Um russo que explodia McDonald's em 1880 Isso aqui é a pólvora Pólvora Não, aqui deve ter que fazer Alguma coisa, né? Combinar maconha Beleza Aqui já tem o inventário, né? Aqui já tem o Eu vou salvar aqui E aqui eu vou botar A minha Maconha Isso aqui é só aquele negócio, né? De ervas, né? Não ter paciência para bunda mole De volta rastejando para base A cada arranhão Mistura erva de alta potência Mistura de potência máxima Erva verde Spreads primeiros socorros Bom Beleza E isso aqui Só tenho que conectar O que é que é O que é que é que é isso? Aqui que tinha o carro pegando fogo, não, né? Bola, Gil. Cara, ele pegou sem nem botar a mão, hein, Gil? O cara mostra com a sensibilidade alta, né, mano. Não, aqui continua sem sombra. Uma pica, né, essa Capcom. Aqui eu preciso de uma chave. Eu acho que esse início aqui é igualzinho mesmo, cara, a demo. Carlos, eu cheguei na Avenida Main. Que caminho eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a subestação. Você vai ter que circular por um alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer o alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma bebida alta de água, como você, possa dar um pouco de fogo. Fica com você. Tem que colocar isso fora. Aqui é aquilo, né? Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui. Aqui é outra sala de baú, né? Bom, isso aqui não tinha, maconha, uma caixa chique, examinar itens. Hum, uma gema vermelha, imitação de rubi. Parece que foi feita para ser encaixada em algum lugar. Estava ali misteriosamente. Vou salvar aqui de novo. Eu jogo Resident igual Diablo, toda hora eu salto. Aproveita que não tem... Isso aqui é o que eu sofri muito por causa daquele Ink Rainbow. Vou armazenar aqui. Vou armazenar minha maconha aqui. Sofri muito por causa do Ink Rainbow. Munição... Lá em cima eu acho que tem munição também. Pelo menos na demo tinha, né? Na hora que eu vou me matar. Toma ali. Caralho, linda esquiva, viu? Ainda dá aquela parada para olhar para trás. Maconha vermelha. Ólvera. Ólvera. Não, não é por aqui, né? Continua aqui. Pergunta aí para o chat. Todo mundo já zerou? Todo mundo já zerou? Não. Não, 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 não. Nem fudendo joga isso aí. Que isso, cara? O jogo é maneiro. Nem joguei. Já zerou no modo nude. Zerei o 3, 4, 5, 6 e 7. Cara, eu acho que para quem tem PC... Porra, cara. É um jogo que o cara tem que jogar, né? Cara, PC está foda, cara. O que tem saído aí no PC? Pô, se eu não tivesse pego o poderoso... Caralho, o que eu ia ter jogado nesses últimos dois meses? Não ia ter jogado nada. Ah, e amanhã no canal vai ter um vídeo pica, mané. Vai ter um vídeo pica, de um jogo pica. Sério mesmo. Jogo secreto. Pálvera. Diário farmacêutico. O novo tônico capilar da Umbrella está vendendo que nem água. Pálvera. Pálvera. Os produtos deles são tira e queda. Como eu já previ esse, encomendei o lote mesmo. Muitas são... Está rendendo. Literalmente as vendas com certeza vão continuar crescendo com boca a boca. Andei sabendo de alguns casos estranhos por aí. Talvez seja mais prudente investir num bom cofre para guardar essa grana. Tudo que está entrando. 2,70. O cofre não é perfeito. Ninguém sabe a combinação, nem a patroa. É um segredo meio da minha linda rainha Aqua Curie. E ela nunca entregaria para um ladrão. Isso aqui é o que o Nando Moro usou na cabeça dele, né? Que ele ficou doidão, né? Tônico da Umbrella. Ah, caralho. Aqui não tem o zumbi da outra não. Opa. Dá para ouvir o zumbi. Do outro lado da sala. Eu ouvi a agulha caindo do outro lado da sala. Quem lembra desse comercial? Sonic 2000. Lembra dessa porra? Eu ouvi a agulha caindo do outro lado da sala. Lembra dessa porra? Ligue já. 011 14 06. Careca, filho da puta. Atira na cabeça dele, cara. Você está armada. Que isso, filho? Ah, tá. Comissão imortal. Ah, eu estava pensando aqui comigo, mané. Porra. Será que o Kratos morre com um tiro? Será que o Kratos morre com um tiro? Acho que não, né? Ó, 9 esquerda, 3, 7. Né? 9 esquerda, 3 direita, 7 esquerda. 9, 3, 7. Eles mudaram o código, né? Caralho, filho da puta. Quase me pegou, mano. 9. 9. Não é pra cá, né? 9. 3. Não? Então é pra cá. Não? Não é pra cá. Não é pra cá. 9. 3. Não. É pra cá. Tá pra cá, né? 9. 3. 1. 2. 2. Eu achei que a Jill, ela tá, pega cara Eu achei que ela tá muito equipada já no início Não sei cara, se os caras atropelaram Se bem que no primeiro, no primeiro eu acho que no original você pega rapidinho a escopeta né Porra cara, você é foda hein filho Porra, fica me mordendo cara Pô, já tomei várias bites mano Vou usar a porrinha aqui Ih, fodeu Tô no cauchon Caralho filha Ali dentro tem uma maconha né Come on zombies Come on, come on, come on Caralho, a Jill nem se abaixa Caralho, a parada Parada estoura na cara dela, foda-se Tomar um, comer um maconhão né Parada estoura na cara dela, caralho, foda-se, tá nem aí Combina Condenar Marjanar Erva verde retirar Eu sei que a galera tá estressada aí que eu não tô jogando no speedrun né Mas, caralho, quero aproveitar o game, mano Quero aproveitar o game Voltar quando você viaja vai jogar o temido A Araquíneo Da mídia sonista Cara, ainda não sei quando eu vou jogar esse game Eu não tenho ele né, ele é caro Viado, me fechou Caralho, apareceu outro, mano Esses zumbis ficam mexendo a cabeça assim Aí você erra o tiro, mano Aí nego, não, volta, você que não joga CS Fala, desde quando os bonecos do CS mexem a cabeça Aquelas porra Porra Mangueirão Tipo assim, eu tô achando que tá com muita munição, mano Caralho, imagina que vem por aí, cara Você tá com tanta munição assim Huh, nada Huh, nada Manual da Ferrovia Kitty Bros Asegurando as operações do metrô Em caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará suas atividades Assim que a energia for restabelecida Use o painel de controle para confirmar as estações em quem O trem deverá parar E os trechos de trilhos que serão utilizados Se a roda indicada por perigosa Será acusado erro E as operações seguirão interrompidas Filho de uma puta, cara Porra, era só um tiro mais Ah, ela vai ficando marcada mesmo Ou já tava marcada assim Ah, tá toda fodida, né Porra, eu acho que a Jill é imune, cara Porque o Brad tomou uma só A violência só piorou nos últimos dias Vai ser bem que Pô, zerei todos os residentes sem usar uma granada Filho Isso Ah, então É, eles não botaram pra pegar a espingarda agora, né Porque Naquela sala lá onde tava A caixinha É onde fica A espingarda Nossa senhora Por ali por cima não deve dar, né Aqui Eu ainda não consigo abrir Caralho Porra, Jill Caralho Caralho Ae Maneiro, né Acho que o cara vai tá dando susto Porra, você vai levantar, cara Cara, não acredito nisso Nossa senhora Pior que eu achei que pudesse ter alguma coisa ali mesmo Pra eu me fuder Vou ter que guardar minhas coisinhas aqui Tem muita coisa Granada, foda-se Armazena Isso aqui é congui? Congui não conhece Armazena Pega uma maconha Ela tá no cauchon Tá no cauchon Tá no cauchon Que isso, hein É só você que não se electrocuta, né Gil Os outros Ah, porque ela deve tá de botinha, né Manjeirão Manjeirão Ih, agora vai aparecer Gêmesis, né Ela tá isolada Religa a energia da subestação do metrô Repair Caralho, vai aparecer Gêmesis, mano Gêmesis é o peido, mano Gêmesis é o peido, mano Que caralho Eu tinha mó medo de Gêmesis De quando eu era criança, mano Ele vem Coronel Coronel Alicate Ah, e salvar de novo Não tem punição Não tem punição No 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 Do No original Era pica, mano Caralho, no original Ficava cheio de medo Porque tu morria, mano Não Vamos lá cortar primeiro Aqui, isso aqui Vamos lá cortar primeiro O Gêmesis vai aparecer Depois que eu pegar o negócio Ele vai aparecer É aqui? Não, né Por aqui, né Aqui tem um vivo ainda Cara, tá bonito o jogo Estou gostando, cara É residente, né Um pouquinho mais Eu achei o início Muito rápido, né Mas o 3 É meio assim Caralho Espingarda Mano Espingarda é uma Esse aqui Precisa de uma chave Pra abrir Porra Foda-se Acho que é no gráfico Ele fica querendo adivinhar Acho que é no gráfico, né Hey, friends Caralho Porra Porra Granada Cartucho de Aí, fodeu Bom Os Gêmesis Deve aparecer Acredito eu, né Agora que pegou Não Bora, Gil Só você que não Se eletrocuta Ela usa chinelo Ela usa chinelo Não, ela tá de bota Porra Porra Ela dormiu de bota Ela dormiu de calçadinhas E de bota Filha da puta Ela tava trabalhando muito E acabou dormindo Amazenar Amazenar Bom, essa aqui Eu acredito que A gente não vai usar Tão cedo, né Vamos ver quem tá aqui Caralho Caralho Tem O que é? Ele foi infectado Ele pode ter sido infectado O que as estrelas Tem que ser Eu acho que tantas de vocês E o que é? UBCS? Viu a própria pessoas? Ele teria virado Mas tem a sensação de Desse Ele Caralho, filho da puta, mané Eu esqueci o nome desse maluco Registro de treino Se ferrou, prisão A Umbela Corporation acabou de me chamar Pra um trampo, um trampo Não sei como vão apagar Minha pena perpétua pelo homicídio De 20 marginais, mas enfim, tá valendo Melhor do que passar o resto da vida Mofando atrás das grades Preciso de uma Preciso recuperar a forma 89 quilos Ele tava emagrecendo, né Peguei o bom adianto direto pro campo de treinamento Da UBCS Onde eu atirei minha primeira vez Minha primeira bala em dois anos Errei um alfixo de 400 metros por uns 10 centímetros Eu nunca erro assim Parece que eu desaprendi tudo Mas deixa, eu vou ficar afiado, me aguardem 86 quilos, tá legal Reduzir meu agrupamento em 7 centímetros Beleza O capitão E os colegas são gente boa De verdadeira esfera de combate Mas qual é daquele maluco chamado Nikolai? Ele me usou de escudo humano, porra Só pra marcar uns pontos a mais Ah, aquele ali Acho que é o Nikolai, né O velho Mofo tá de volta Nunca mais Que eu erro outro alvo Amanhã é minha primeira missão Contentação Contenção de túmulos em Raccoon City O tipo de coisa que Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até aqueles delinquentes que tiraram ele de mim Agora é minha vez de fazer o bem Pra variar Só que do meu jeito Aí eu fui pro saco Me caiu, mandou ele pro saco, né Bom Vou amazenar isso aqui Porque eu não acho que a gente vai usar isso aqui Tão cedo agora Nikolai Leva o alicate Vai ter coisa de alicate? Pô, fui colhendo os spoilers do sub É foda Fui colhendo os spoilers do sub É uma pica Tchau Tchau Bom, aqui eu ainda não joguei, né? Já começa a sentir a tensão Já pareceu um gêmeo Outro member Dead Bilhete suicida da UBCS 28 de setembro Oriente Médio Europa Oriental Leste da África Eu pensei que soubesse o que era o inferno Pensei que não fosse fraquejar Não importa o que você mandasse eu fazer Só que esse serviço Era pra ter sido fácil Uma grana rápida Eu merecia Valeu aí, Prime Kaká Claymore Valeu mesmo aí, cara Ajuda pra caralho Aconteceu de uma vez só Nosso esquadrão Tinha 30 pessoas Todas armadas com fuzis De última geração Mas fomos aniquilados Em menos de 48 horas Já passei por menos o suficiente Pra saber Que só piora E se esse foi só o começo Talvez eu seja o covarde Tanto faz Essa é a minha única saída Só espero que o meu corpo Não se levante Depois que eu puxar o gatilho É... Cadê o Instabot? O Instagrambot? Tá aí? Não, né? O maluco ficou bolado ontem mesmo Meteu o pé pra sempre, mano Tava de vacilação no chat Tomou uma voadora Porra, normal Sabe que aqui não é lugar pra vacilão Aviso do eletricista Geradores de uso público Fornecidos pela associação Dos eletricistas de Raccoon Devido aos frequentes apagões A associação decidiu Instalar geradores provisórios Em vários pontos da cidade Podem usá-los à vontade Mas lembre-se São geradores de alta tensão Se um gerador levar Uma pancada ou um tiro Quem tiver perto dele Pode ser loutrocutado Anotação rabiscada Entenderam? Se encontrar um gerador Soltando faísca Não chegue perto Não faz nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Como dizem Como dizem, né? Se a gente sobreviver Eu vendo vários geradores avariados A preço de banana É dica de tutorial, né? Olha Tá bonito o cenário, cara Ih, caralho Cães, mano Que isso, cão? Porra, gastei munição pra caralho Com o cachorro Caralho Caralho, olha a teia, mano Olha a parada Olha lá, olha lá, olha lá É um gêmeos Que tá crescendo ali Pô, essa faca é desnecessária, né? Ela podia usar essa faca Tipo, quando o bicho Morde ela Ela vai lá e Não Podia deixar pólvora ali no chão Por que pólvora tá ali dentro De uma caixa? Pólvora Aí virava Resident 2 Ai, caralho Errei Pô, a cabeça do maluco Parece a cabeça do Caim Velasquez, mano Que isso, cara? Eu quero ver se aqui tem coisa Mas, caralho Tem Não, agora já era, né? Agora eu vou matar com... Filho Caralho Você é imortal, filha da puta Pólvora Nossa Maconha vermelha Uma bolsa Vamos lá Maconha vermelha Armazena Munição Retira E armazena Pochete pra ganhar mais dois espaços Conquista alcançada, mano Faxe do chefe da subestação A todos os funcionários Em resposta aos surtos violentos ocorrendo na cidade Causamos um apagão proposital Assim que a situação se normalizar Ativem os quatro disjuntores imediatamente Depois disso Liguem o interruptor principal Na sala de controle para reestabelecer a rede Hum, então tem que ir aqui E voltar lá naquela sala Maybe Não, aqui estão todos desligados, né? Comercial aí, galera Seguir as regras da Twift O que vocês estão achando Enquanto O que vocês estão achando do jogo? Estou achando interessante, cara InstaBot foi pra mil graus Pô, vacila, mano Interessante, né? Esperar terminar o comercial Pra galera O zoom na caixa de munição Que ele falou Entendi A gente ganha auto munição Qual o problema aqui? Na caixa de munição Ah, é o Bolsonaro Caralho Caralho, veio com o Bolsonaro mesmo, né? Bom Pô, foda que eu tô no cauchon aqui Aparece o Gêmesis Foda, né? Dá pra ficar no Danger ainda, né? Maconhão, ó Já chafuma aí, cara Já cheira aí a maconha Ervas verdes funcionam mesmo Hum, quando parece que o Shad Não ia mais voltar da ronda Eu meti a cabeça lá dentro Puta merda Uns tipos de verme Se meteram na minha boca E começaram a descer pela garganta Eu arfei e forcei um vômito Mas os putinhos nem ligaram Não queriam sair de jeito nenhum Eu tava cambaleando Feito um maluco E foi quando eu vi uma erva verde A minha avó dizia que ervas verdes São repelentes naturais Então eu peguei uma Meti na boca e engoli Não ora essa Parece que esses bichinhos Já não queriam ficar lá embaixo Eu nunca fiquei tão contente por vomitar E agora eu vou voltar pra lá Procurar o Shad Se ele ler isso Não esqueça Com mais ervas Com mais ervas Eu sei Que é com mais ervas Boletim da subestação A chave da sala de alta tensão Desapareceu E só vamos conseguir Uma substituta Na semana que vem Até lá Uma gasua Vai ficar Em posse do funcionário Sênior de plantão Só temos uma gasua Não podemos perdê-la também Portanto Mantenha No estojo Sempre que não estiver usando Pedimos aos funcionários Que confiram novamente Se não levaram a chave Pra casa Por engano Se encontraram a chave Por favor entregaram A Kate A Jill era especialista Nessa porra Né Esse gordo aqui Tá com cara De que é o O chefe Porra Essas porra De jogo Japonês É foda Né Um barulhão Gasua Gasua Agora eu posso abrir Essas paradas Aí sabe o que faltou Nesse residente Que tem no X Sabe o que faltou No residente Que tem no X Fast travel No X Tu entra no baú Tu vem aqui no baú Tu entra Ela sai lá Na No outro baú Os caras botaram Que os caras do X Gota as portas Fast travel Aí é foda Mano Essa parada Faz uma falta Do caralho Aqui na versão Do PC O do X É muito O do X É muito melhor Deixa eu salvar Aqui A gente pode ir voltando Abrindo as paradas Né Por exemplo Aqui tem um Vou ter que matar o cara O doido Sumiu Cadê ele Sumiu Tá aqui Ele Não sumiu Mano Opa Sumiu Faltou o RAM É Faltou a memória Aqui no PC É foda Só o do X Também que roda Em 4K 4K Real Não Combenar não Amazenar Já salvei Esqueci Esse cara É salvo 8 Foda-se Caguei Por essa Porra Tá bonito O jogo Cara Tá bonito Tá bonito Tá zerando errado Tá zerando errado E caralho E caralho E caralho E caralho Cadê Wat Eles ficam saindo dali, ó Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Ué, cadê o outro agora? Quatro, cara! Porra, não tem lugar Ih, caralho Bora, cara! Caralho, vai ficar parando aí Igual uma retardada? Pô, vou ter que deixar a munição pra trás, mano Nem vi se o revólver tava carregado de novo Ainda bem que o bicho tá tudo fugindo de mim Que eu matei geral, filha da puta Ai, maneiro, Les Que maneiro Tava aparecendo até o Maxima, né? Ah, tava carregado Levanta, bicho Ah, não A parada continua ali, né? Levanta, bicho Ai, até agora Carlos Caralho, é escrotona, hein? Cheia de marra essa Gil, hein? Pegar um cara que vai acabar com o orgulho dela lavando cueca Ela vai ficar na moral Pegar um prior aí Caralho, é mulher escrotona, cara Se eu não me engano Se eu não me engano Ela até pegava o Carlos No outro, não me engano No outro, não pegava Ou ia pegar Eu não lembro Ou ficava meio que um romancezinho Assim, meio Ai, caralho Gêmesis Caralho, fodeu Aqui você não entra não, Gêmesis Você não passa nessa porta, Gêmesis Caralho, Gêmesis passa, mano Qual foi, Gêmesis? Ih, caralho, Gêmesis Corre o caralho, mané Caralho, me deu no socão, mané Caralho, me deu no socão, nas costas Ele foi embora Aqui ele não entra não Ah Socos na cara Filho da puta, mané Caralho, socos na cara, mano Vou até fazer a salvagem aqui, né Caralho, o Max não tem nem medo do Gêmesis Ele só finge que tem medo Porque ele sabe todas as técnicas de escapar de Gêmesis Pô, fodeu, mané Caralho, o maluco me deu no socão, nas costas, cara De mão aberta, tu viu? Tu viu? De mão aberta Caralho, filha da puta, cara Acho que eu chamei o Gêmesis pro pior lugar possível Fodeu, mano Acabou Olha ele ali Esse Gêmesis é foda, mano Caralho, é maleta de suprimentos, mano Bora, Gil Caralho Aí ela Aí ela chama o Carlos, né Aí ela chama Carlos, né Vamos ver o que tem na maleta Dos gêmeos Carregador ampliado Armazenar Gasua Cheira a maconha Feminismo acaba com os gêmeos e chega, mano Armazenar Uma hora e cinquenta Então Vamos lá com a tua pistolinha Joe Vamos aqui que se vier um bicho Rápido Ih, caralho Ué, não é aqui não, mano Errei Vai pular aqui na frente Ele Porra, Jill Caralho Reage, filha Nossa, cara Ele entra aqui também Só não entra aqui Pô, tu viu Eu fiquei apontando a parada Mas ela Ele pulou Tremeu o mundo Ela ficou Ele pulou Ela ficou assim, mano Que eu tava apontando já Pra tirar no negócio Fiquei encurralado de novo É o colapso, mano Colapso Vou jogar outra bomba No gêmeos Deixa ele ficar de graça mesmo Filha da puta Pô, já tô morrendo, mano Tô em Dangerous Be careful Dangerous Deixou a minha Pra mim, Gêmeos Deixou? Não Ih, caralho Fudeu Porra, cara Pô, eu atirei, maluco Carlos, eu estou na sala de controle Agora o que? Legal Agora você tem que planejar uma rua Ok, dê-me um segundo Será que Gêmeos já vem? Ok, onde estamos? Então vamos lá Ele tá em E ele quer ir pra onde? Eu não vi Filha da puta Filho Essa música pode parar? O Gêmeos não vai entrar aqui Porque não faz parte do game O que é que ele entra aqui? Filha da puta Como é que é isso? Ah, tem o sinal ali na frente Tem a parada ali na frente Então vamos lá Redstone é onde ele tá parado Aí ele vai pra UFA2 Fox Park Né? Então esse aqui é SFA, né? 2 Beleza Depois RA Depois RA3 RA3 E depois SA2 SA2 Depois F01 Já tá, né? Fudeu o Gêmeos lá fora Cheio de ódio Né? Comercial Tem que passar um comercial, galera E esse Gêmeos lá fora Cheio de ódio, mano Puzzle merda Ah, cara Puzzle nível residente, né, cara? Porra, a mulher vai chegar aqui pra Botar o negócio na estação de metrô Tu quer que tenha o quê? Caralho, é uma estátua Que ela tem que botar uma pedra E vai sair uma Uma porra de uma Caralho Um medalhão Caralho, é a estação de metrô, filho Runa? Vai ter que ter a runa? Caralho Imagina pro cara que trabalha aqui no metrô Todo dia ele tem que resolver o plus Se eu descer ali é a mesma coisa, né? Mas acho que por onde eu fui é mais fácil mesmo Né? Por onde eu fui é mais fácil mesmo Caralho Caralho, esse esquiva é uma pica, cara Ih, caralho Não tem a granada, né? É, ele vai me dar uma porrada, cara Ele vai me dar uma porrada Posso tentar pegar a granada ali, ó Eu acho que nem tem mais granada Tentar pegar a granada aqui, né? Mas eu acho que nem tem mais Não, não tem Eu posso botar uma maconha Eu posso botar uma maconha É merda, né, cara? Vai, cara Meu Deus Só uma mordidinha Nossa senhora Passou por dentro, hein? Abaixa essa porra aqui Essa porra aí O Gêmeo não consegue, não Essa parada aqui de metal O Gêmeo não consegue Caralho, foi uma pica, mano O Maxi não sentiu dificuldade nenhuma Em passar dessa parte Opa 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 armadura Da G, opa armadura Pelegrino reframe Aí, quem puder virar Prime aí Pra ajudar Tem 500 pessoas Os caras tudo escondendo Prime Tudo escondendo Prime Tá precisando que eu não conheço vocês, não? Tá precisando que eu não conheço vocês, não? Caralho Caralho Como você está fazendo? A Down está escondendo com esses caras Não tem chance de lutar contra a guerra Por que ela está aqui? Ela está ajudando a pegar os caras de novo É hora de começar a pegar os caras de novo Ela não é confiável Não pode pegar os caras de novo Quando isso acontece Ei, dê-lo fácil E caralho E caralho Já vem ele Porra, filha da puta É sério? Porra, você é uma filha da puta, hein, cara Estava tudo bem, mano Linda Por que ela fez isso, cara? Ela quer se matar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixou a arminha, deixou a arminha Não Bora, filha Caralho O Nicolai estava certo, cara Essa Jill é uma pica Porra, o Gêmeo você não vai passar aqui nesse buraco, né? Por que que essa mulher fez isso, cara? Carlos, você compreende? Carlos! Carlos! Ah, caralho Eu preciso encontrar outro caminho Caralho Ela quis salvar o esse Vis, né? Ou ela quis lacrar? Essa é a pergunta que eu deixo aí pros inscritos do canal Ou ela quis impressionar o... Carlos Sabará Caralho Caralho, o Carlos Sabará é foda Tu viu que o Nicolai meteu pra ele? Tu ainda vai morrer por causa desse cabelo Pô, maluco, o cabelo todo na cara Parece o Bidu, mano Parece um piolho Não 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 pica, cara Não pode usar esse cabelo Amazenar Amazenar Olha aqui, cara Olha aqui o alicate Já pode descartar o alicate E os cara mandando eu levar alicate E os cara mandando eu levar alicate Levar alicate Levar alicate O sub Levar alicate Levar alicate Filha da puta, né? Quem foi que eu vou bloquear? Porra 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 Galera I'm sorry for you I'm sorry for you I'm sorry for me Não Galera Eu tenho que parar A gente já jogou aqui duas horas Porque se não Caralho, eu vou zerar o jogo de uma vez só, né? Caralho Aí é uma foda, né? Aí é maxi, né? Aí é maxi, né? Não dá, porra Tem que aproveitar o game Falta 10 minutinhos pra zerar Pois é, o problema é que eu não quero zerar, cara Você sabe qual foi a última vez que eu sentei no meu computador pra jogar um jogo? Caralho, não tem jogo nessa porra É, agora os caras lançam o jogo, eu vou zerar o jogo no mesmo dia? É uma foda, né, cara? Porra Que isso, bicho? Você tá estressado, bicho? Porra, bicho